Oi, galerinha! Tudo bom com vocês? Hoje eu vim aqui falar sobre as questões ambientais nas poéticas artísticas. Será que a arte pode ajudar o meio ambiente? Claro que pode! Vamos saber mais sobre isso e conhecer alguns artistas que falam sobre isso. A arte, gente, ela é um meio de sensibilização através de imagem, né? A gente pode provocar mudanças no comportamento humano, através dessas imagens. Então, se a gente for pensar sobre essa perspectiva, a arte pode contribuir, sim, e muito para uma mudança na maneira de pensar e agir das pessoas. E muitos artistas preocupados com as questões ambientais estão buscando chamar a nossa atenção sobre a preservação da natureza. E eu queria apresentar aqui para vocês um artista que eu admiro muito, que ele é incrível, que é um trabalho pioneiro sobre esse tema aqui no Brasil, que é o artista plástico Franz Krajnberg. Ele desenvolveu um trabalho poderoso de ativismo através de suas obras, usando escultura, pintura, fotografia e gravura. Grajnberg, ele sempre foi um artista muito engajado. Começou associar a arte ao meio ambiente. Ele adorava a natureza e fez dela o seu ateliê. Suas obras, na verdade, são um grito de revolta e de denúncia contra o desmatamento sem controle das nossas florestas. Em suas viagens pela Amazônia e Mato Grosso, ele recolhia, no meio das queimadas, troncos de árvores. Ele encontrava, ali no meio daquelas cinzas, formas que ele conseguia transformar em matéria-prima. Ele encontrava formas impregnadas, gente, de valor estético, ali no meio daquelas cinzas. E devolvia aquela natureza morta à vida. Sua militância em prol do meio ambiente foi de emocionar, foi de emocionar. Franz foi um artista que suscitou muitas reflexões e diálogos com sua arte, mostrando pra gente que, muitas vezes, o que a gente não quer ver. Cansado da violência do homem contra o homem, a mensagem desse artista foi que precisamos interromper com esse ciclo de destruição contra a natureza. Gente, nós precisamos cuidar da natureza, em vez de destruí-la. Ele também usou muita fotografia como registro poético e crítico e falava, meus trabalhos são um manifesto. Eu procuro imagens para o meu grito de revolta. E apesar de tudo, de viver os horrores da guerra, ele foi um homem que ele não desistiu. Ele sempre foi um homem muito otimista e ele acreditava que, com sua arte, com suas obras, ele poderia criar uma consciência em favor do meio ambiente. Ele é de origem polonesa e veio para o Brasil buscar refúgio para a sua alma. Na época da Segunda Guerra, ele era judeu. Ele se viu sozinho no mundo, depois de perder toda a sua família nos horrores do holocausto. Então, cansado daquela violência do homem contra o homem, de forma muito gratuita, desnecessária, ele veio encontrar na natureza inspiração para viver. E viveu durante muito tempo na Bahia, numa casa, em cima de uma árvore. Olha que máximo, gente! Ele morreu aos 96 anos e deixou para a gente uma grande reflexão através de sua arte. Agora é com a gente. O que a gente pode fazer para cuidar da natureza? Tem algumas ações diárias que podemos inserir no nosso dia a dia. Eu selecionei alguns exemplos aqui, muito básicos, que acho que a gente já deve fazer isso, né? Que é não jogar materiais poluentes no meio ambiente. Reciclar e reaproveitar tudo que a gente puder. Reduzir o consumo de água, de energia elétrica, comprar apenas o necessário, comprar produtos de segunda mão. Eu, por exemplo, agora só compro roupa em bazar. Não quero mais saber de comprar roupa em loja. Consumir alimentos naturais, gente. Menos industrializados, né? Que é muito mais saudável e sustentável. Pra que produzir tanta embalagem, gente? Enfim, existem aí várias dicas e se você quiser deixar aqui nos comentários as suas dicas também, eu vou ficar muito feliz. E se você, assim como eu, ama descobrir as coisas através da arte, conhecer o mundo através da arte, não deixe de se inscrever aqui no canal. E vamos me ajudar a espalhar arte e vamos cuidar da natureza, tá bom? Beijo! Beijo! Beijo!